A própria designação do Carnaval da Solidariedade já mostra em si a circunstância em que a nossa província se encontra e a nossa cidade é capital provincial. A ser assim, o Carnaval que se vai realizar nesta capital tem em vista o sofrimento dos nossos irmãos. E como pode ver, ao meu lado, há contribuições que os munícipes desta cidade, comerciantes e influentes da cidade, querem dar o seu sentido de ajuda através de certos produtos não parecíveis e também outras formas, mesmo até monetariamente, outros vão fazer que no fim do dia o município vai conduzir para as pessoas destinatárias que são os afetados pelas cheias. É assim, nós vamos nos instalar neste espaço, neste recinto do Carnaval, vamos ter uma tenda, temos caixas já preparadas, estão identificadas, portanto tem ali alguns dizeres de solidariedade que nós pusemos lá, solidarize-se com aqueles que sofrem pelas cheias na província da Zambésia. E também depositando nas caixas roupa, sapato, mesmo produtos alimentares e outros mecanismos de apoio, porque eles necessitam de tudo, até de morrer de mosquiteira. Então, nós vamos ter este todo dispositivo de meios para recolher estes produtos que serão no fim do dia armazenados e contabilizados para ajudar os nossos irmãos. É uma oportunidade de fazer caridade. O presidente sempre disse, o nosso líder, quando você vê a casa do vizinho arder, você não pode ficar indiferente, tem que ir lá ajudar a pôr a água, porque pode saltar o fogo para a sua casa. Então, isto que está a acontecer aos nossos irmãos, quem sabe, se amanhã também não poderá acontecer connosco. Então, este apelo que eu faço é para todos os munícipes e não só aqueles que estiverem à volta, que tenham conhecimento dessa calamidade, dessa circunstância que se encontra aos nossos irmãos, deem aquilo que acham que não lhes faz muita falta, pode lhes fazer falta, mas muita falta, porque há quem não tem simplesmente uma só coisa, para poder viver dignamente como ser humano. Então, apelava mesmo este gesto de solidariedade, de oferta, de entrega, que é uma bênção também para a pessoa que o faz.